Oi meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram também Nesse vídeo todo dia eu tô fazendo um monte de vídeos que vocês me pedem, não é mesmo? Porque afinal é um presente pra vocês Bom, e o vídeo de hoje é sobre o meu celular, gente Recentemente eu troquei o celular, inclusive eu tô gravando com ele fazendo um teste Pra ver se ele pode sintonar o meu equipamentinho pra gravar vídeo Ou não, porque eu tô preferindo a imagem dele do que da câmera, né? Mas vamos ver Bom meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu celular Vou fazer uma mini resenha Ele, pra quem não sabe, é o Grand Primer do Ouz da Samsung Vou falar pra vocês se eu gosto ou não De imediato o que eu tenho que reclamar dele é que ele trava E também de imediato esse celular não é meu O meu namorado trocou comigo recentemente por conta do meu trabalho Por conta de eu querer mais interagir com vocês pelo snap Com uma imagem boa, porque ninguém merece ver snap com imagem ruim, né gente? Então ele resolveu trocar comigo por conta do meu trabalho Beijo amor, te amo Bom, bom meus amores Vou mostrar também pra vocês os meus aplicativos do momento Editores de foto, enfim Vou mostrar tudo, tudo, tudo que tem dentro desse celular Então chega de papo e bora conferir Bom meus amores, o meu celular é o Grand Primer Duos Na verdade ele é do Anos Eu já expliquei pra vocês na introdução que a gente trocou E por isso que tá com essa capinha aqui não Toda masculina Pra proteger ele Bom, o que é que eu tenho que falar do Grand Primer Duos Ele trava muito, mas muito, muito mesmo E ele fica com memória cheia tipo direto Eu sou uma blogueira, então o meu celular ele é tipo empelotado de fotos, aplicativos e tal Aqui eu tive que subir alguns aplicativos pra mim e colocar mais fotos Por isso é o ruim dele Gravar demais e tudo é memória cheia Bloqueá-lo Prontinho Bom, colocada a senha Essa aqui é o meu plano de fundo De início Eu e o Anderson, meu amorzinho E aqui embaixo eu coloco as coisas que eu mais uso Tá? Coisas que eu mais uso Que é o telefone O Snap O WhatsApp E o Instagram Bom O Snapchat é esse aqui Pra quem não conhece ainda Me siga lá, mulher Aí eu vou aparecer aqui, ó Oi Tá vendo como ele trava? Eu já tô travando, gente Não é que ele tá travando Ele tá escuro Porque eu tenho que Tudo bem? Bom, então aqui é o meu Snap Pra quem não me acompanha, olha É esse aqui Dli Beatriz Tá? Bom, então esse é o meu Snap Vocês já sabem que é um aplicativo, né? O meu Instagram Que vocês já sabem, né? Que é Dli É Dli Beatriz Com dois Is No Com dois Is No Beatriz E vindo aqui Em aplicativos Aqui tem todos os aplicativos Que vem no celular Vocês já sabem Que é de praxe Vem no celular Eu vou colocar aqui Em aplicativos baixados Pra vocês ficarem Mais cientes Aplicativos baixados Como eu disse Eu tô com muito pouco aplicativo Eu exclui o Mensage O Globo Play E Enfim, né? Porque eu precisava gravar Mas O que está aqui É o que realmente Tem É o que realmente mais uso Aqui temos o BiscoCam Que é onde eu edito As minhas fotos Já tem vídeo aqui ensinando Já tem vídeo aqui no canal Ensinando como que eu edito Fotos no BiscoCam Eu vou deixar aqui Passando aqui pra vocês O vídeo E aqui estão todas as minhas fotos Editadas No BiscoCam Tá vendo por que Que tá pesado? É por isso Tá vendo? Não acaba É coisa que não acaba Ó Então aqui tá as fotos Que eu edito No BiscoCam Bom Aqui tá o WhatsApp Que eu já mostrei Aqui é o estúdio Que é onde Eu recebo comentários De vocês Lá no meu canal Estou sem internet Mas é por aqui Que eu recebo Os comentários De vocês Eu desliguei o Wi-Fi Pra me gravar melhor Pra vocês O FaceTune Que é onde Eu corrijo As minhas fotos Esclareio o fundo Já mostrei pra vocês Também como que Eu edito foto No FaceTune Se eu não me engano Mas eu também Vou gravar um vídeo Pra vocês Mostrando como que Eu baixei O FaceTune De graça Tá? Eu vou trazer pra vocês Prometo E esse É o FaceTune Agora o PixArt Que tá muito fofinho Gente Esse ícone dele Eu amei Essa cor Ele é muito completo Já falei dele Pra vocês também No vídeo Se eu não me engano Eu edito Eu faço as minhas capas Pro canal Se vocês quiserem Saber como que eu faço As minhas capas Pro canal É só comentar Aqui embaixo Nesse vídeo Que eu gravo Pra vocês Tá bom? Mas é aqui Pelo PixArt Também que eu faço Temos aqui também O InstaSize Que é pra postar A foto inteira No Instagram Porque o Instagram Ele corta a foto O InstaSize Ele vai deixar Postar a foto inteira Olha Deixa eu pegar uma foto Ó Peguei uma de corpo E aí ele fica Com essa borda branca E posta a foto inteira Último meus amores O meu Facebook Que tá aqui também Porém que não vai aparecer Porque eu estou Com o Wi-Fi desligado Bom E no máximo No meu celular Tem o YouTube Que é o normal A minha galeria Como eu disse Tá muito cheia Ó Só 292 fotos Né? Que é o que aceita Então aqui tem Muitas fotinhas Que eu ainda tenho Que postar pra vocês Ainda tenho que editar E esvaziar o meu celular E é isso gente Isso é o que tem No meu celular atualmente É o celular que eu estou Então foi isso meus amores Espero que vocês Tenham gostado Que matou a curiosidade De saber o que tem Tudo, tudo Nesse celular aqui Então é isso Se você gostou Clique em gostei Pra me ajudar Se inscreva aqui no canal Se você é nova Seja muito, muito bem-vinda As minhas redes sociais Vão estar aqui Porque quando eu não estou aqui Eu estou lá Com certeza falando com vocês Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau